Olá, bem-vindos às TV. Hoje vou trazer a primeira review do primeiro mangá que li da nova editora portuguesa, a Distrito Mangá, e o livro que eu escolhi e que vocês me ajudaram a escolher foi o Eden Zero, do Hirumashima, o mesmo autor de Fairytale. É um mangá que eu já tinha ouvido falar, claro, quem conhece mangá e quem está neste mundo, de certeza que já ouviu falar de Eden Zero, e ainda por cima com este autor, o mesmo autor de Fairytale, uma série subejamente conhecida no mundo dos fãs de mangá e de anime, e então estava com muita curiosidade para ler este primeiro volume lançado então pela Distrito Mangá, uma chancela que pertence à Pinguim Random House, e que então decidiu lançar este primeiro número, juntamente com Ataque de Titãs, ou Ataque on Titan, e lançaram logo de uma vez o primeiro e o segundo volume, que espero também trazer em breve a review deste segundo volume, bem como o primeiro e segundo de Ataque de Titãs. O que é que vamos encontrar aqui em Eden Zero? Vamos encontrar uma história de amizade, uma história com estes três personagens principais, Shiki, Epi, um gato azul Epi, e Rebeca, uma criadora de conteúdos e uma espécie de TikToker deste universo de fantasia. Os três encontram-se no reino dos sonhos e tiveram a sorte ou azar de coincidir com os 100 anos daquele planeta, o reino de Granbel. Lá, como disse, eles criam rapidamente uma forte amizade e juntos vão viver imensas aventuras, presumo eu, não é? Nos próximos volumes, e também esta união pretende mudar o futuro. O desenho, se conhecem Fairy Tail, conhecem o desenho também de Hiromashima, vou-vos mostrando aqui. Mas pá, já caiu o marcador que também foi uma coisa que eu, quando fiz o unboxing destes dois mangás, referi, que os fãs adoram marcadores e adoram estes bónus que as editoras põem nos mangás, quer seja marcadores, quer sejam stickers, quer sejam pósteres, os fãs adoram estas coisas. O mangá, gostei muito, não é muito o meu género de mangá, porque já li muitos e muitos shounens desde que comecei a gostar de mangá. É um shounen que cumpre a sua função, divertir, tem muitas piadas aqui no meio, personagens que, de certeza, vão ficar carismáticas e que facilmente os fãs se afeiçam a eles. O gato Epi também é muito fixe, por isso facilmente, e acredito que Evans Zero vai ter bastantes fãs aqui em Portugal e nesta edição, que eu achei que estava muito boa. A única coisa que eu critico, mas é também um gosto pessoal, é o uso de diferentes tipografias e tipografias, ou seja, diferentes tipos de letras que eu acho que, às vezes, graficamente, não ficam assim muito bem. E posso-vos dar um exemplo, deixem-me ver se eu encontro aqui um exemplo. Não gostei deste, por exemplo, aqui, esta fonte choca-me com a imagem, mas isto é um gosto pessoal, tem a ver com, por exemplo, aqui também, acho que deviam ter usado outro tipo de fonte para estas falas que imprimem uma certa ação, uma certa raiva ou uma certa emoção. Não sei se a escolha da fonte tem a ver com o designer, ou se já tem um caderno de encargos que tem que utilizar as mesmas fontes. Não sei. E, de resto, está tudo bem. Papel bom, boa impressão. Gostei também do final ter aqui uma espécie de jogo para irmos reler o mangá e procurar estas situações. Achei muita piada. Não sei se o mangá original terá isto ou não. Digam-me aí nos comentários se vocês conhecem o mangá original, se tem também este, entre aspas, jogo. E, pronto, é esta, então, a minha review de Eden Zero, o primeiro mangá que eu li da editora Distrito Mangá, a editora que pertence ao catálogo da Penguin Run the Mouse. A próxima leitura vai ser, claro, o Ataque de Titãs, ou, em japonês, Shingeki no Kyojin, um mangá que eu já li duas vezes e agora vou ler pela terceira vez nesta edição nova da Distrito Mangá. Até lá, sayonara e leiam muito mangá.